Bom dia então, hoje é dia 2 de setembro de 2019, aspectos biológicos para a turma 8 da medicina. Nós vamos falar hoje sobre os últimos eventos da terceira semana e os eventos da quarta semana. Na realidade, até faz um certo sentido ter tudo hoje, porque a formação dos somitos que começa aí com o 19º dia na espécie humana, ela vai se prolongar até o 40º dia. Então, cobre um período mágico. Bem, só lembrando então, antes da gente começar, alguém está com aquela palavra cruzada da terceira semana aí pronta? Quem fez? Está pronto? Alguém me empresta? Vou dar o visto, hein? Tirem aí para eu dar o visto, valendo o ponto. Fez não? Não acredito. Ainda falei que valia 5 pontos. É aquele brinde? É, brinde não. Falei, ó, leva, porque esse aqui vale 5 pontos. Estiotrófica. E qual o outro que não deu? O 2, é o 2, pedículo, pedículo vitelínico, vitelínico. Então escreve aqui, ó, istiotrófica com H e aqui vitelino, tá? Bem, gente, então, lembra? Vamos pensar naquela estrutura do embrião trilaminar. Acima dele, o ectoderma, embaixo dele. Daqui a pouco a gente vai ter só endoderma embrionário. Vai deslocar o hipoblasto para as paredes do saco vitelino, não é? Além disso, vamos guardar o celular à cabeça. Além disso, a gente vai ter o mesoderma no meio. O que me interessa agora é o mesoderma. Esse mesoderma, vocês se lembram da estrutura do mesoderma? Externamente, mesoderma, intraembrionário, lateral. É o azul, o escuro. Depois nós temos, para dentro um pouco, mesoderma, intraembrionário, intermediário. O chamado também de gononefrótomo. Ele que vai dar origem aos rins e às gônadas. Então, depois a gente vai conversar sobre ele daqui a algumas aulas. Mais internamente, envolvendo na sua totalidade a notocorda, nós temos o mesoderma intraembrionário dorsal. É esse intraembrionário dorsal que me interessa aqui. Lembre-se, a notocorda tem dois papéis. Um é de atuar como uma estrutura de suporte. Ela vai dar um arcabouço para permitir a formação do embrião. Para deixá-lo no posicionamento correto. E o outro, ela tem um papel indutivo. Ela vai liberar uma série de compostos, fazendo com que ocorram alterações em estruturas próximas. Certo? Bem, a primeira das estruturas que vai sofrer a ação da notocorda é o sistema nervoso. Assunto que nós vamos falar também daqui a algumas aulas. Se não tiver notocorda, não tem sistema nervoso. Tá? E, depois, essa notocorda vai agir em vários outros lugares. Entre eles, ela vai agir em cima desse mesoderma intraembrionário dorsal ou paraxial. Ela vai fazer com que ele se diferencie. Essa diferenciação sempre começa na região cefálica. E o motivo dela começar na região cefálica é que a notocorda está na posição cefálica. Concorda? Ela parte ali do último terço do embrião, o último terço cefálico, e vai até a placa pré-cordal. Lembram disso, né? Lembram do modelo? Sim? Deixa eu ver as caras. Tem uns que estão com tanto sono que nem balançar a cabeça, balança. E no máximo que eu consegui foi assim. Nem assim. É só assim. Né? Então, é ali que ela vai liberar os compostos para fazer com que ocorra essa diferenciação. Tá certo? Tudo bem? Essa diferenciação, então, começa na região cefálica e vai se prolongando em direção caudal. Ela começa na espécie humana exatamente a partir do décimo nono dia. No décimo nono dia, a gente já vai ter a formação da primeira estrutura visível, inclusive externamente. Essa estrutura é o chamado somito. Só que para formar essa estrutura, antes dela se formaram sete outras estruturas, que por serem menores, não são visíveis. Essas estruturas, diferenciações pares, e arredondadas, que surgem a partir do mesoderma intraembrionário dorsal, a partir da região cefálica, saúde, a gente chama essas estruturas de somitômeros. Então, lá na região da cabeça, no décimo nono dia, surgem duas bolinhas. Ou seja, o mesoderma intraembrionário dorsal se diferencia em duas bolinhas maciças. Essas bolinhas, chamadas de somitômeros. E assim vai ocorrendo sucessivamente, até a gente chegar no oitavo par. O oitavo par inicia-se como um somitômero, mas depois ele vai virar um somito. Qual que é a diferença de um somito para um somitômero? Ou o contrário, de um somitômero para um somito? O somitômero é apenas uma estrutura formada por um tecido só, uma bolinha. O somito, por sua vez, já é uma estrutura também arredondada, maior, e que é formado por dois tecidos diferentes. Então, os somitômeros viram somitos. Só que isso acontece a partir do oitavo par. No primeiro ao sétimo par, os somitômeros vão continuar como somitômeros. e dali, eles vão se diferenciar em tecidos do pescoço e da cabeça. Os conjuntivos do pescoço e da cabeça vão ser formados a partir desses primeiros sete pares de somitômeros. Ok? Não sozinhos, tá? Quando vocês forem aprender lá a formação do sistema nervoso, você vai ver que em várias áreas da cabeça tem uma contribuição também das células que a gente chama da crista neural. Mas isso é outra história, tá? Tudo bem? Só deixando claro para vocês entenderem que o processo é um pouco mais complexo. Então, sete pares, sete primeiros pares de somitômeros ficam como somitômeros. Depois viram conjuntivo. Tá? O oitavo para frente, ou seja, o oitavo, o nono, o décimo e assim sucessivamente vai começar como somitômeros, vai virar um somito dividido em dois tecidos e depois um somito dividido em três tecidos. O somito dividido em dois tecidos, esses tecidos são chamados de esclerótomo e dermomiótomo. O que que é o esclerótomo? O esclerótomo é um tecido embrionário que vai se diferenciar em dois tecidos do adulto. Quais tecidos são esses? Cartilagem e ósseos. Da onde? A gente está falando de estruturas que vão ser formadas por enquanto, tá? Depois a gente vai aprender como é que se forma o resto. A gente está falando de estruturas que vão formar meu tórax e abdômen. Então, ossos e cartilagens do tórax e abdômen vem da onde? Do esclerótomo. Tá? E o outro tecido? Ainda é um tecido no início da diferenciação que se chama dermomiótomo. Passa um pouco. Então, você começou com um somitómero. Começou com o mesoderma entre embrionário e dorsal. Se diferenciou em duas bolinhas que são os somitômeros. Essas duas bolinhas depois se diferenciaram no somito que é um somitómero com dois tecidos visíveis. Esclerótomo e dermomiótomo. Em seguida, esse somito se diferencia em três tecidos. Quais seriam eles? Esclerótomo continua e o dermomiótomo vai originar dois outros tecidos. O dermátomo e o miótomo. Por isso, dermomiótomo tudo junto. O que é que faz o dermátomo? Vai formar a derme, a parte interna da pele. Da onde? Do tórax e abdômen. Eu não estou falando de membros, né? Membros que formam depois. Cabeça, eu já falei. Tá? Então, derme, do tórax e abdômen. E o outro tecido, o miótomo. O miótomo vai dar origem ao músculo estriado esquelético. Também da onde? Do tórax e abdômen. Tá? Tudo bem? Então vamos dar uma olhada agora no modelinho para a gente procurar dar uma tendência aqui um pouco melhor. Deixa eu tirar as partezinhas aqui, para vocês entenderem. Tá? Então aqui é uma representação esquemática, tá vendo? Eu tenho a placa anal ou cloacal aqui, a placa oral ou pré-cordal aqui, tá vendo? De branco. Né? na lateral. Eu tenho mesoderma intraembrionário lateral. E essa aqui é a área cardiogênica, né? Na região mais cefálica. Se essa é cefálica, portanto, essa aqui é a caudal. Aqui eu teria o pedículo embrionário aqui na ponta, não é? Tudo bem? Isso aqui, em verde, é a nota corda. Tá? Essa é a nota corda. Esse em rosa é o mesoderma intraembrionário intermediário, ou gono nefrótomo. Ok? Tudo bem? O que que tá faltando aqui? O mesoderma intraembrionário dorsal ou paraxial. Vamos colocá-lo aqui, deixa eu achar aqui. Só colocar aqui rapidinho, pessoal. Só. E pronto. aqui, tá? Então, nós temos agora o mesoderma intraembrionário dorsal ou paraxial. A primeira coisa pra formar os somitômeros, antes dos somitos, é, né? É você, ele vai se afastar dos outros. Olha, ele vai perder essa ligação com os outros. Ele vai vir pra cá, ó. Tá? Tudo bem? Afastei, né? Vou afastar o lado de cá também. Então, a primeira coisa é isso. A nota corda libera compostos e ele se separa dos outros dois mesodermas que vocês estão vendo aqui. Aí, na parte anterior, vou tirar vários, tá? Só pra já adiantar a nossa vida aqui. Vou tirar alguns aqui. Tiro aqui também. Tiro aqui. E vou colocar os somitômeros. então, ó. Tem que ser bolinhas menores, por isso que eu pedi pra vocês sentarem à frente, porque ela, se eu tivesse que fazer com bolinhas maiores, não daria certo. Um segundo. Então, olha aqui, ó. Formaram-se dois pares de somitômeros, tá vendo? Primeiro par e o segundo par aqui atrás. E assim vai acontecendo, ó. Seguindo pra frente. em direção ao caudal. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Lá de cá, a mesma coisa. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. sete. Tá vendo? Primeiro sete pares de somitômeros estão aqui. Esses sete pares vão dar origem ao conjuntivo da cabeça e pescoço. Tá bom? Não é que eles não se diferenciam. Se diferenciam sim, mas sem passar pela etapa de gerar os somitos antes. Tá bom? Ok? Tá aqui. Aí, ó. Eu vou colocar mais uns aqui. Vou tirar um pouco mais do mesoderma intraembrionário dorsal paraxial. Tirei, tirei. E vou colocar aqui algumas coisas. Quer ver? Então, eu começo assim. Só tirei pra facilitar a nossa visão. Tá? Tudo bem? Então, ó. O oitavo par está aqui. O oitavo par de somitômeros. Mais um par aqui, ó. Vou pôr mais dois pares. O nono. Vem cá. Nono. O décimo. Bem, já que eu tô colocando vou pôr onze, tá? E o décimo primeiro. Então, oito. Um, dois, quatro, seis, oito, nove, dez. Onze. Pronto. Tá? Ok? Onze pares de somitômeros eu tenho aqui. O que eu vou fazer? Dois, quatro, seis, sete. Esse. Esse é o que me interessa. Vou chegar ele aqui pro lado, tá? Dois, quatro, seis, sete. Esse é o que me interessa. O que vai acontecer com esse par? Ele vai se transformar em somito formado por duas regiões. Tá aqui, ó. Somito formado por duas regiões. Ou seja, ele é formado por um esclerótomo e por um dermomiótomo. Ok? Tudo bem? embaixo. Eu continuo tendo somitômeros, tá vendo? Tá? Que ainda não se diferenciaram. Vou diferenciar agora esse aqui. Quem que falou? Fala. É porque eu tinha anotado que do um ao sete que ia formar a cabeça e o pescoço. Não é a partir do oitavo que se transforma, não? É, ó. Dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, o oitavo. Ah, tá? Porque eu entendi que você tinha puxado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, o oitavo. Vou tirar esse aqui também, ó. Tirei e tirei. Tá? Ok? O que vai acontecer com ele? Virou um somito formado por duas regiões. Não é? Ok? O que eu tenho aqui agora? Somitômeros, somito com duas regiões, somitômeros, mesoderma, intraembrionário, dorsal ou paraxial. Tá? O que vai acontecer agora? Vou fazer assim, só para me facilitar, tá? Aliás, eu vou fazer não, senão eu facilito e mais atrapalha o entendimento. Vou pôr mais um par aqui, ó. Pronto. Tá? Ok? E olha o que aconteceu com esse primeiro par. Então agora eu tenho três pares de somitos. Vou tirar esse, ó. O oitavo. Ele virou agora o quê? um somito dividido em três regiões. Vou colocar aqui e vou colocar aqui. Pronto. Tá vendo? Então o que eu tenho agora? Somitômeros, somito dividido em três regiões, esclerótomo, dermátomo e miótomo, somito dividido em duas regiões, somitômeros. Tá? Bem, agora mais uma coisa. Agora realmente me deu a preguiça. Eu vou só empurrar isso aqui pra trás. Fazer assim. O que aconteceu com o par que estava antes? As células migraram. Migraram pra onde? Migraram pros seus locais específicos pra formar o quê? Conjunto. É. Pra formar o quê? Um miótomo pra formar músculo estirado esquelético. Então ele ficou na região intermediária daquele disco ali que está se formando. O dermátomo subiu e ficou próximo da epiderme pra formar a derme. E o esclerótomo migrou pra formar mais uma posição mais... migrou pra uma posição mais interna pra formar o quê? Os ossos e as cartilagens. Tá vendo? De novo. Olha o que vai acontecer com agora. Agora, ó. Esse vai sumir. vai ser substituído por esse. Tá? Esse que está aqui veio pra cá. Né? Só tô... Só pra indicar o par, tá? Não quero dizer que o par foi pra baixo, não. Só pra indicar pra me facilitar a vida. Aqui faltam dois pares. O que aconteceu com eles? Migraram. Aqui embaixo, ó. Diminuiu o tamanho do meu. Mesoderma intraembrionário dorsal ou paraxial. Que vai seguindo até acabar. Então, o que que eu tenho nesse momento aqui? Somitômeros que não vão se alterar. Os primeiros sete partes. O oitavo já migrou. O nono também já migrou. O décimo é o quê? Somito dividido em três partes. O décimo primeiro. Somito dividido em duas. O décimo segundo. Somitômeros. E assim, essa história vai acontecendo até acabar aqui embaixo. Quantos pares de somitos a gente forma no total? Depende. Depende do tamanho da pessoa. Mas, alguns livros têm estimativas diferentes. Um fala valor, outro fala valor. Eu prefiro adotar então uma média desses livros pra dizer então que a gente vai ter no total entre 40 e 45 somitos. Que depois vão desaparecer, obviamente. Esses somitos, eles, conforme eu já enfatizei aqui mais cedo, eles são uma, dão uma indicação da idade do embrião. Então, esses somitos são utilizados, inclusive, a presença deles é utilizada, inclusive, em pesquisas. Por exemplo, na espécie humana, a gente sabe que o primeiro par de somitos se forma com 19 dias. Então, um embrião que tenha um par de somitos, ele tem 19 dias. No vigésimo dia, vão se formar mais três pares. Então, você vai pular de um pra quatro pares. Ou seja, se eu ver um embrião humano com dois três ou quatro pares de somitos, eu vou dizer para você que ele tem 20 dias. E assim, numa sequência bem previsível, vão se formando essas estruturas ao longo do desenvolvimento. Forma-se somitos até o quadragésimo dia. Então, a gente está falando de quê? 7, 14, 21, 28, 35, 42. Então, vão se formar somitos até a sexta semana. Tá ok? Então, entenderam? Tá? Entenderam a importância deles? Certo? Pergunta. É, a gente fala que forma as estruturas do tórax e abdômen porque não tem ainda... Não tem nem cabeça que vai ser formado pelos somitômeros e não tem os membros que a formação depois a gente vai ver. Aí, outras não é por somitos. É, vai ser... Vai também, mas aí é outra história, tá? Eu prefiro contar para vocês depois, certo? Vamos ir aos poucos, não adianta nada eu atropelar e a gente começar a gastar essa aula aqui para falar de formação de membros, entendeu? É um assunto que a gente vai ver depois, tá? Quem levantou a mão? Fala. no começo o mesoderma quando a gente fala o lateral, o intermediário e o paracial, eles são... eles têm essa denominação só pela localização ou eles já apresentam diferenciação? Eles têm pela localização, mas logo eles vão se diferenciar em outras coisas, tá? A gente vai ver na hora que estiver falando sobre a formação dos vasos sanguíneos, uma diferenciação do mesoderma entre embrionário e lateral. Na hora que formar o coração também. e isso, eu estou falando, isso tem que estar claro na cabeça de vocês, que acontece imediatamente. Eu falo de mesoderma, aí você vai falar ah, uma estrutura que está lá, ela está lá por um, dois dias só, porque com 17 dias ela começa a se diferenciar dando origem aos vasos sanguíneos, tá vendo? Elas se formam os dias antes, depois viram os vasos sanguíneos. A parte lá da frente vai dar origem ao coração também juntamente nesse mesmo 17º dia. Então, tudo é muito rápido e acontece ali logo no início. Por isso, gente, que é, eu sei que isso é uma coisa praticamente impossível de falar, vocês falarem com o paciente de vocês e às vezes até difícil de vocês adotarem, mas uma coisa tem que estar muito clara na cabeça da gente. Bem, imagina uma pessoa que tem uma vida desregrada, que consome muito álcool, que fuma, não deve fumar nada e isso eu gosto sempre de falar com os meus alunos médicos, futuros médicos e médicas, que a pior burrice que você pode fazer para você, no seu corpo, para a sua saúde, é fumar. Fumar envolve uma série, você colocar uma série de compostos conhecidamente tóxicos no seu organismo. Talvez vocês tenham visto na videoaula, se não viram, eu falo isso em algum momento no período passado, que a gente lá, eu que trabalhei com câncer, tem um câncer que é carcinoma base celular. A gente estuda esse câncer como modelo. Por quê? Porque esse câncer é muito fácil dele ocorrer. Você pega um ratinho, põe uma coleira, nele, aquele colarzinho elizabetano, você pega um plástico, corta, grampeia ele, põe na cabeça do camundongo do ratinho, para que ele não possa se lamber. Raspa as costas dele e pinga um pouquinho lá de alcatrão, um dos compostos que está presente no cigarro. É garantido, é modelo experimental para você criar câncer. Então, já tem a metodologia para você criar câncer no rato assim. Aí, o que acontece? A pessoa está fumando e está colocando esse composto reconhecidamente tóxico dentro do seu organismo. Então, pode dar certo? Claro que não. O cigarro tem mais de 300 compostos tóxicos, alguns, inclusive, ainda não estudados. Então, evita e evita e sempre que possível faça campanha contra. se você fuma, sempre é tempo de parar. O problema do fumar em si, além desse, de causar uma série de problemas, outros problemas, ter problema circulatório, ter problema de câncer e tal, ele também causa enfisema. Em quantos casos? Em 100% dos casos. Ele vai matando o pulmão. Então, quem fuma vai perdendo partes significativas do pulmão. E quanto mais tempo ele fumar, mais ele perde. E o cara com enfisema, dizem que é uma morte muito triste, porque o cara não consegue respirar. Ele morre, vamos dizer assim, afogado no ar, porque o pulmão dele está morrendo, foi morrendo, devido a esses compostos tóxicos, foi fibrosando e ele respira e o ar não vem. Então, é muito, muito triste. Eu estou contando isso para fazer minha parte, mas também para dizer para vocês, para a gente fazer uma reflexão. A pessoa que tem uma vida desregrada, ela, uma menina que tem uma vida desregrada, ela corre riscos enormes. Então, imagina uma menina que beba em excesso, que fume, fumar é zero. Qualquer um cigarro por dia, um cigarro em festa, qualquer cigarro é problemático. Uma menina que consuma outros tipos de droga, essa pessoa, ela está correndo um risco de causar um mal enorme para o filho dela, que pode nascer de uma hora para a outra. Pensa bem, quando a pessoa vai saber que ela está grávida, normalmente, depois do primeiro atraso da menstruação ou depois do segundo, o que é muito mais comum. se a gente pensar no segundo, ou seja, a gente já vai pegar um bebê que teve 15 dias no primeiro ciclo, mas um mês inteiro. Então, a gente tem cinco semanas, cinco para seis semanas, no segundo atraso. Se for no primeiro, que é muito raro a pessoa saber que está grávida, ela só vai saber que está grávida se ela ficou cismada com aquela possível gravidez ali. Ela teve uma relação sexual desprotegida no seu período fértil. ginecologista. isso é raridade. Vocês, que vão ser ginecologistas e obstetras, raramente vocês vão ter no consultório de vocês uma pessoa que vai chegar lá com duas semanas só de atraso, vai perguntar para você para querer saber se está grávida. Eu estou contando isso só para a gente pensar. Essa pessoa, então, ela já está com um bebê com cinco semanas. Nós estamos hoje falando da quarta. um bebê com cinco semanas, depois vocês olhem naquela linha do tempo que eu dei para vocês. Ali dá para a gente ver o tamanho do bebê e dá para a gente ver a forma dele. Ele já está formado. Com quatro semanas ele se dobrou. Ele só é muito pequeno. Realmente ele é menor do que minha unha. Mas já tem formas humanas. E muitas das coisas muito importantes para a formação do bebê já se formaram. E, se você tem compostos tóxicos, o grande problema do cigarro e de outros compostos tóxicos é que eles atravessam o que a gente chama barreira hemato-placentária. Quarta-feira nós vamos falar sobre ela. E a nicotina atravessa essa barreira e vai agir lá dentro num ambiente que a gente chama imunologicamente privilegiado. Pelo menos que deveria ser. Ou seja, que não tem proteção porque não deveria ter contaminantes ali. ela vai entrar e vai agir em cima do bebê em formação. E a mãe vai gerar um bebê. Vamos dizer que essa pessoa fala assim, olha, não, eu agora estou grávida, eu vou largar as drogas, vou largar o cigarro, vou largar a bebida, vou cuidar da minha saúde porque eu estou gerando um bebê. Legal, isso é obrigação. Para dizer a verdade, ela não faz nada mais do que obrigação dela. agora, pode ser que isso não adiante porque você já tem um bebê com cinco semanas e que já passou por uma série de eventos importantes e por isso pode ter um problema para o seu desenvolvimento. Está claro isso? Está? Bem, óbvio que a gente ir numa festa e tomar uma cervejinha, normal, mas todo exagero é pernicioso, é problemático para a saúde da gente. Quanto mais para uma menina que a qualquer momento pode ter um bebê. Você vai falar eu tomo os cuidados, mas fiquei grávida. Então, pode acontecer. Certo? Tudo bem? Tranquilo? Tá? Entenderam, então? Queria mostrar um outro modelinho aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Na verdade, eu vou mostrar alguns, tá? Gente, eu tive uma noite esquisita, super estranha, eu estou com um verdadeiro caco hoje. Não sei, eu estou com uma sensação febril, tive que, no meio da madrugada, eu estava ardendo de febre, parei, tomei um remédio, estou super estranho. Então, quando você não está com provavelmente uma febre detectável, mas está com aquela sensação febril, estou assim hoje. Então, bebê, essa é a parte de fora do embrião, está vendo? Está faltando aqui, esse é o modelo da UFMG. Meninas, é a embriologia aí? Então, vamos prestar atenção aqui em mim, por favor, tá? Se não for a embriologia, guardem, porque agora é a hora da embriologia, agora é a minha hora, tá? Depois, vocês cuidem de outra coisa, tá certo? Então, vamos lá? Então, esse é o modelo da UFMG, esse é um dos modelos que a gente fez alteração, não está aqui porque está lá para as meninas pintarem os últimos detalhes, mas dá para a gente usar esse aqui. Do lado de fora está faltando o sincício, o trofoblasto, está vendo? Então, o que eu estou pegando aqui? Notei no quadro na última aula, como é que chama? Somatopleuroestembrionária, tá? É o que eu estou pegando aqui. Se eu colocasse o sincício, seria o corem, tá? Aqui, eu ainda não falei que eu falar dele hoje, é o alantoide, está vendo? O alantoide está aqui, o último dos anexos que se forma com 17 dias. Essa parte de baixo que inclusive foi feita um buraquinho é o saco vitelino secundário, que nos modelos da UFMG está de amarelo os meus também, não é? Saco vitelino secundário. Aqui é a cavidade amniótica que a gente cortou, então, eu estou pegando aqui agora uma outra coisa, como é que chama isso aqui? espanque no pleura este embrionário, tá? Tudo bem? Está aqui. Esse é o disco embrionário, está vendo? Que tem linha e nó. Essa parte da frente aqui de cinza é o sistema nervoso em formação. Assumo para daqui a duas semanas, né? Então, aqui já o ectoderma. Se é o ectoderma, lá embaixo eu tenho mesoderma e endoderma. vamos dar uma olhada? Então, vou fazer cortes. Primeiro um corte aqui a nível da linha, um corte a nível do nó, um corte a nível da nota corda barra sistema nervoso e um corte a nível aqui do pedículo da placa pré-oral. Então, são quatro cortes, começando na região caudal e vindo para a região cefálica. Se eu der uma olhada, o primeiro vai ser esse aqui, só do disco, tá vendo? Então, esse aqui é o quê? Amino, sacro de telínio secundário, ectoderma, mesoderma, endoderma e hipoblasto, ou amarelo. Vê bem, imagina essa célula, ela sofre mitose, isso que alguém me perguntou lá durante a aula na quarta-feira. Tá vendo? Ela sofre mitose, divide em duas, uma fica aqui, a outra cai nesse buraco. Que buraco é esse? O suco primitivo. Desce no buraco e vem para cá. Tá vendo? Vai virar uma dessas. Se ela for uma laranja, ou seja, uma célula futura do endoderma embrionário, ela vai descer lá atrás e vai subir lá para frente. Vai vir lá para a região cefálica onde ela vai descer e vai substituir a região do hipoblasto. Se ela for vermelha, ela vai ficar por aqui mesmo, ela é mesoderma e entrebrionário. Bem, agora, um corte a nível do nó. Se eu fizer um corte a nível do nó, eu tenho âmnio, ectoderma, mesoderma, mesoderma, hipoblasto barra endoderma embrionário. Tá vendo? Endoderma substituindo o hipoblasto. A cavidade de baixo é saco vitelíneo secundário. Ok? Tá vendo o buraco do nó? É a foceta primitiva. Tá aqui. Ok? Tudo bem? Vamos mais um pouco? Agora, lá na frente, um corte a nível de notocorda. Na realidade, é processo notocordal. Tem um buraquinho, tá? Embaixo dele, o mesoderma, embaixo do mesoderma, o endoderma. Viram como eu tenho muito mais endoderma aqui do que nos outros? Por quê? Porque a substituição começa lá na região cefálica, tá? E vai se propagando para a região caudal. Esse que está aqui, gente, ó, esse carinha que está aqui, tá vendo que ele é mais elevado? É a chamada placa neural, que no futuro vai dar origem, é a primeira fase de formação do sistema nervoso, tá? Ela aqui, ó. É a notocorda que libera compostos para a diferenciação do ectoderma aqui em placa neural. Para ser sincero, quando surgir a placa neural, é de um tecido chamado neuroectoderma, é a primeira forma do neuroectoderma, a gente muda o nome do ectoderma aqui, ó. Ele passa a se chamar, o branco, ectoderma de revestimento. E esse aqui, neuroectoderma ou ectoderma neural. O ectoderma de revestimento vai dar origem à epiderme. O neuroectoderma vai dar origem ao sistema nervoso central, periférico, e um monte de coisas. Por exemplo, vai dar origem de células que estão presentes na hipófise, vai dar origem aos melanócitos da pele, vai dar origem às células da adrenal, saúde. E um monte de coisas, tá? Tudo vai vir desse tecido que está aqui, depois a gente vai falar sobre ele. Tudo bem, tranquilo? Agora, lá na região cefálica, olha o nó que eu contei para vocês, ó. Tá? Aqui, ó. Nó não, né? Placa. Placa pré-oral ou pré-cordal. Tá vendo? Olha as células elevadas aqui, ó. Elevadas do ectoderma, ou ectoderma de revestimento, e elevadas do endoderma aqui, ó. Nessa região, eu não tenho mesoderma. Tudo bem, tranquilo? Entenderam? Isso é um assunto que vocês já sabem. Mas eu estou mostrando esses aqui, para dizer para vocês que a gente tem um embrião nesse momento, e agora a gente vai ver o embrião no momento seguinte. Repara agora nele, ó. Mesmo tipo de corte. Olha aqui. O que aconteceu? A placa virou sulco. Tá vendo? Tá dobrando. Esse é o ectoderma de revestimento. Aqui, então, cavidade amniótica. Aqui embaixo, olha. Toda essa região aqui, é o mesoderma intrambrionário. Aqui é o endoderma hipoblasto, que vai desaparecer. Ele está começando a dobrar, está vendo? Olha aqui, está começando a dobrar. Tá? Tudo bem? Bem, tem duas coisas que acontecem aqui. Que eu já vejo claramente o resultado do dobramento, e o resultado dessa diferenciação. O primeiro delas, quem me ajuda? O que é que tem bem diferente aqui, nessa em relação às outras? Esse tecido rosa. Esse tecido rosa é o mesoderma intrambrionário. Intrambrionário mesenquimal. Que quando eu falei com vocês agora, lembra? Tá dando origem às estruturas do meu tórax e abdômen, não é? Daqui pra cá. Cabeça depois, membros depois. Então, vamos nos preocupar aqui. O que é que tá formando? Vou pegar, fazer um corte aqui em mim, ó. Parte de fora. Epidermia. Vem de onde? Do ectoderma. Abaixo. Eu tenho a derme. Vem de onde? Do dermato.